Governo na Companhia Internacional ENI se coloca a tenderização para o projeto de construção de biblioteca nacional. Governo-lhe o secretário do Estado da Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão, presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, Sestanê, ao encontro da Companhia Internacional ENI, Rússia e Itália, e ao Salão do Ministério de Juventude e Desporto, Arte e da Cultura, o processo de tenderização para a construção de biblioteca nacional para o plano para a rua selou que tenderização para o projeto de Itália Internacional ENI. O encontro hoje, o comitê é composto pela Secretaria do Estado, ANPM, no ENI, e a Itália Internacional ENI, discutir todo o processo de construção da biblioteca nacional, e o tempo para que se realiza o processo de tenderização. O objetivo do encontro principal é que a Itália Internacional ENI é o funding agreement entre ENI e ANP, no Memorandum Andestandino ENI, entre o governo, e o SEAC, a mutua com a ANPM. Também é uma corrente, e está retando a nossa solução. A tua tete é para Itália Internacional ENI, e a lheu para malucrona na inserir, e a tempo, e a tina é na linha laranja, antes, fim de dezembro, o processo de tenderização será mata, e se asina contrato que menang na inserir, ou seja, se asina menang na inserir o processo dele, e a tina se realiza asina contrato aqui, e a tina oing. A gente tem que fazer a construção da biblioteca nacional, e a gente tem que fazer a casa de Hane Santia, ou o edifício ADN, e a tina oing, e antes, a gente tem que fazer a gente, a gente tem que ajustar, a gente tem que fazer a mudança do orçamento, e a gente tem que discutir a minha prova, e a gente tem que fazer a construção da biblioteca, mais isso é isso, 10 milhões mais isso é isso, depois do processo, o sida adicional, a gente tem que finalizar, a parte do governo, o Ministério da Juventude, desportar a cultura, estamos no bão. O presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, Gualdinho do Carmo Ateten, parte a rua, e a honra concordância com a implementação do projeto UNE, no fofierba ANPM, a tina o processo toma, quando a tenderização na implementação. A gente tem uma concordância, e a concordância da mesma guia, o se partem do roto, o fofierba ANP, a tina o zero, administra o processo de tenderização no roto, e temos a implementação no futuro. Na FATEM, e a equipa, a equipa conjunta, vocês têm um comitê, a fortalezação mais alta, for orientações, e depois a equipa conjunta, em nível técnico, a tina a implementação toma. A UOC, é o processo de tenderização, todo o que é a execução, ou monitorização da construção. A equipa, a administração roto, a UOC, a ANP, a equipa na FATEM, a Sérgio Samoto, a companhia, a mananã, e a tendermos, isso é tudo, né? O critério é o que é, isso é quando o público, o que é a companhia, E a adota, a consultação, o que é rigoroso, teve só a cena, as mangas e obras públicas, até não é, a tria do padrão, a ensinada, a figura de rita, e a rainha, até não é, a força e carrega, que representam a rotona, a padrão, a ensinada, a figura de rita, e a rainha, Governo, o Ministério Zouventura e Desporto, Arte e Nocultura, a companhia N, se aloca o orçamento, milhão sanouro, para construção, biblioteca nacional, equipa cobertura, GMN.